DJ Mandrake, 100% original Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Pode vir, pode vir, vai, vai, vai Toma, toma Toma, toma, toma na cheira é carrola Hoje é poucas ideias Marretada, marretada, marretada na tchera Marretada, marretada, marretada na tchera Marretada, marretada na tchera Marretada, marretada na tchera Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que veio Marretada chata, em que uma brática Assustado com a con了 Marretada� Se eu vou falar, hoje o G.W. te pega e te arrasa Quer lindança, ela cheque na cara, ela quer lindança Pode vir, pode vir, vai, vai, vai Toma, 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 toma na xereca rola Hoje é poucas ideias, hoje é poucas ideias Marretada, marretada, marretada na xera Marretada, marretada, marretada na xera Marretada, marretada na xera Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap, que vem um abraço Que eu vou falar, hoje o G.W. te pega e te arrasa Quer lindança, ela cheque na cara, ela quer lindança Lindança, ela quer lindança Lindança, ela quer lindança Lindança, ela quer lindança Lindança, ela quer lindança mouse, ela quer lindança Lindança, ela quer lindança E a ca da...